E o boletim Focus desta semana traz uma projeção de crescimento de 5,27% para a economia brasileira este ano. Quem analisa os números é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o último boletim Focus do Banco Central. Esse boletim foi divulgado ontem pelo banco e ele espelha as expectativas dos agentes econômicos. E elas são, podemos adiantar, bastante promissoras, bastante positivas. Por exemplo, na área do PIB, a expectativa de crescimento subiu de 5,26% para 5,27%, ou seja, praticamente 5,3%. Mas, como a gente sabe, tudo tem consequências. Por outro lado, as expectativas dos agentes em relação à inflação também subiu. E, na expectativa deles, ela vai ficar fora da meta e subiria, nessa visão, de 6,11%, que é a expectativa da semana passada, agora para 6,31% até o final do ano. E, para conter essa inflação, então, os agentes também acreditam que o governo vai recorrer ao aumento da taxa Selic. Então, nas suas expectativas, o aumento da taxa subiu de 6,6% na semana passada para 6,75% nesta última semana. Outra boa notícia, só para deixar registrado. Pela primeira vez este ano, o boletim Focus do Banco Central tem como expectativa que o Brasil atinja um superávit de 70 bilhões de dólares na balança comercial. O que demonstra não apenas a competitividade da economia brasileira, mas também que nós teremos um grande fluxo de dólar chegando na nossa economia, reduzindo, portanto, a pressão dessa moeda na economia doméstica e também causando, provavelmente, um aumento nas reservas internacionais.